Vamos lá, pessoal. Olá, pessoas. Tudo bom? Esse aqui é um videozinho extra, bônus aí. Vamos ver se não tem nada de história quando eu abrir o jogo. Até não confia. Ganhei um troféu aqui. Da hora que aqui pega os troféus. Mais algum? Nessundorma. Esperando os troféus para de pipocação e ficar travando. Acabou? Acabou. Aí, ó. 73 tiros. Mete bronca. Tem mais personagem para vir. Não tem outra coisa. Gente, vocês estão vendo essa captura aqui porque eu estou usando o PC no Remote Play, tá? Então o gráfico também pode ser um pouquinho inferior do que vocês estão acostumados. Isso aqui está do jogo já. veio o... Veio o... Veio o corno de luz aqui. Está... Está, tipo, sem nenhum tiro, assim? Eu não lembro. Mas eu acho que não. Veio uma serval, velho. Nossa, eu não tinha o Misha. Não tinha. Não veio nenhuma vez. Se você tentar atir, tem que vir a guria ali também, né? Peguei C1. Aí, acabou. A coisa veio. Ah, foi. Quanto antes vinha o 5 estrelas, melhor se vier o que não é para vir, né? Caralho. Caralho. Meu pai. Estava no zero, velho. Está porra. Nossa. A escone de luz é bom, né? Não. Mas eu acho que eu já tenho o refino 5 dele. Ah, meu Deus. Tem que entrar tiro ainda. É. A qualidade ficou um pouquinho inferior do que a versão do PlayStation 5. Por causa da transmissão. B. Caralho, viado. O Gallagher também. Eu tenho o CC do Gallagher. Caralho. Aí, agora B. Agora, será que é Firefly Nemo? Não sei. Vamos ver o que vem. Ah, toma. Ah, vai ser a lendária história da Archeron. Eu pego e tu não. Nossa, mas assim na boca já piranha. Cara, eu fiquei com medo, porque eu vi que era a destruição. Falei, pronto, peguei o boneco. Eu não quero. É claro. O único que tinha que vir é claro da destruição. Caramba. TVA 2, eu dou o cu. Sobrou 10 tiros aqui. Eu vou dar no cone de luz dela, mas acho que não vai. Mas daqui para frente eu vou segurar, porque... Eu quero o Raposo. Você vai ter que dar, hein? Verdade, né? Tá gravando. Rapaziada, doerra. O que que veio? Não, eu não vejo. Os Sampos. Duvido de você converter em 10. Aloja, aloja, aloja. Aloja o que, cara? Que eu já gastei. Não, eu tô juntando para pegar a Via Láctea aqui, velho. Que não vem de jeito nenhum. Vou pegar ele. Triste. Será que não dá? Falta um... Quanto? Falta 320. Não, mas... Não tem para dar 10? Eu acho que não. Não tem para dar um de 10 ali. A não ser que tenha... Oh, delícia. Falta o quanto para dar um de 10 ali? Falta, acho que 60, 100. Magicamente. Mas faltou um tiro, então. Nossa, eu já fiz até o bagulho de... De... Cadê aqui? Porque se eu... Eu acho que eu já fiz hoje, né? Já. Pô, acho que deu um de 10 ali. 5, 3, 7, 8, 9... Que eu já fiz, já. Porra, 9. Que ódio. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso... Isso é evento online, né? Mesmo com esses dois... Acho que ainda não dá. Isso aqui é o bagulho das... É o novo endgame. Que, né? Tem mais que o Genshin. Isso também é a missão? Nossa. Eita, susto. Ah, aqui é a última coisa da protagonista, ó. É. Que tava faltando. Comédia humana. Acho que aqui eu já peguei, né? Pode ir embora, né? Peraí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu fudendo. Caralho. O cara guardou o suprimento. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora dá... É... Deixa eu ver aqui. Por causa da rumo e da coisa. É, ó. Nossa, não vai dar. Vai faltar um? É isso mesmo que eu vi? Não. 40... Nossa, vai faltar um, velho. Vai se... Cara, eu não sei nem como é que eu tô com esse... Com esse nove. Nossa, que ódio. Ó o naipe. Que isso, malandro? Que isso? Tá do outro lado, burro. Mano, que povo é essa? Mano, capotou todo mundo, velho. Ó, tem espadinha aqui, ó. Firefly Time 4. Activate. Aqui, ó. 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 Decidiu de jogar seu ace, hein? Vamos tirar a velocidade aqui pra gente ver. Cara, é a ult da animação, velho. Caramba, ela não para de ir. Ela, tipo, tá ganhando boost, velho. A ult dela ativa o modo... Modo turbo. Muito maneira. Muito maneira. Eu vou buildar ela. E a gente vai ter a série no canal aí, tá? Mais tarde a gente tem os episódios. E... Com a história, tá? Esse aqui eu tô produzindo antes, no momento da liberação aqui, só pra adiantar mesmo. Boa é a gente vai ter o de ira. E aí, todo eita. E aí, tchau. E aí, a gente vai ter o seu brilho. E aí, a gente vai ter o seu brilho. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí 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 e o meio já tem já tá buildado já teve terra é guia no canal e é o problema que faltou acho que um né é um aqui e pronto e aqui não botava fé que nós ia pegar o valor a faltou converteir só E aí 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 chega de onde era que eu agora vou farmá-lo faço por são importante o que interessa já tem um vulpe aí né Então vamos atrás do progã do gente ia tava mente gym está nookay e veja o que veio é você viu outro galo é Pô, finalmente veio esse Coisa da Março aqui, velho Acho que eu não vou conseguir upar ela Até o nível que ela precisa, tá? Por causa de recursos É, vai faltar recursos O cone de luz dela eu já deixei preparada aqui Cadê? Aqui Faltava, acho que Terminou de upar ele Isso A jacone Se o cone fosse mudando de raridade Com forma de fazer Eu acho que seria mais interessante Pelo menos ia ser diferente É, faltou recursos aí Para o piloto é o máximo Ele que eu nem sei qual que é a dela ainda Nossa, vai ser um trampo Para fazer 100% Se o cone é Aqui não falta recurso para fazer isso Então tá, beleza Vou tentar amanhã já gravar a história inteira Já é hoje, né? Já é hoje Não é amanhã mesmo Eu já fecho Já vejo tudo Tem um bagulho Focado no fato de você estar com Com os personagens específicos Beleza, gente A gente continua no próximo episódio Que já vai trazer a história Faltou eu ativar aqui o C6 dela, né? Aí finalmente o ídolo dela completa, cara Agora ela tá top da balada E com os próprios agonistas Que também precisava Tua aí do mundo dela aqui no máximo E eu não tinha ainda Gente, falo, valeu Até mais Fui